Ouvirão do Ipiranga 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 A terra adorada, entre outras milas do Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol é esplante, pátria amada Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo O coração do Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo Do que a terra, mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, toda casa salva, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O Mávaro que os pintas estrelado, pedindo ao verde louro dessa fórmula Mas com o futuro e glória no passado Mas cegues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta Deitado eternamente nesse esplêndido, a terra adorada Entre outras milas do Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol é esplante, pátria amada Brasil O Brasil, a terra adorada Obrigado.